E aí, galera, ó, 30 metros aí, ó, cê é louco, que balão é esse? Olha isso. Ah, então, a raiva quando acontece isso aí. É, tá caboclo. Tô vendo o bicho aí. Muito beboeiro, eu acho. É, tá demorando, né, vai estar dizendo cada vez mais, não? Tava mais vinho, tava tão fechado assim, não. Ô, caraca, cê não quer tirar foto, não, carai? Parece que não chegava em São Paulo, mano. Parece que é o carro mais deram, não sai nem do carro. É o teto do balão. Você acelera, olha, falta 477. Duas horas, você olha de ônibus, a volta de 450. Ai, vai ver 20km, mano. Vem, tá aí, porque aí? Vamos, Johnny. O que é que ele está agora, né? Que louco! Que louco! Irmão, vai! E aí! O monte eu tinha enchido na chuva, dá um nebrino! Levou lá, eu já falei! Falei, mano, vai levar aí! E aí, neném! E aí, meu jovem! Fala, fala! Fit dos! Cê é louco! Meu Deus! Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Parabéns a turma aí 30 metrão USL Parabéns rapaziada Você é louco Aí os povo falam que você é crime Crime aonde meu? Você é louco mano Olha isso Que lindo mano Maravilha Maravilha Parabéns USL 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 Parabéns Você é louco Que espetáculo de balão É louco Você é louco Tem que falar Olha isso É isso aí Ave Maria Nossa Parabéns Parabéns USL Olha que lindo aí rapaziada Mais uma filmagem aí Olha isso Rapaziada Parabéns Parabéns Você é louco Parabéns USL 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 Obrigado. 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 Parabéns aí USL, show USL, show